Música E é estruturado como uma narrativa curta Engenheiro textual, muito difícil por todos Música Fiz de colégio com unidades na capital paulista e no interior do estado Viu o número de interessados crescer Com as recomendações sanitárias, as mudanças devem começar logo na portaria As crianças nessa fase de alfabetização, além do conteúdo, mas o envolvimento sociológico é muito grande O clima social para eles é muito importante Música 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 Música